Com muita raça, eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro e fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Com muita raça, eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro e fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Pois tudo é mais bonito, é mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha E a felicidade Só depende de nós dois Vivermos juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor Não tem tempo Amamos com sinceridade Ele é puro Demais é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte E a morte Aqui nos separe Em outra vida Nós Nos encontraremos E outra vez Amamos 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 Amamos